E o aluno lobo-guará capturado pela Polícia Ambiental em Dracena foi devolvido à natureza. O animal silvestre ficou preso em um galinheiro de um sítio, no bairro Cantagalo. Por não apresentar ferimentos e sinais de domesticação, o lobo foi solto no Parque Estadual do Rio do Peixe. Ele estava bravo. O lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul, podendo atingir entre 20 e 30 quilos e até 90 centímetros de altura. O animal está ameaçado de extinção.